Fala galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal nesse dia ensolarado, nesse dia alegre. Quer fazer com o terno mesmo? Por que? Tá horrível? Não. Deixa eu ver. Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui nesse canal, nesse dia ensolarado, nesse... Nesse... Qual é a situação que a gente tá? Nessa primavera que deixa os pássaros cantando. E hoje a gente vai pro Brasil Game Show BGS, que é um evento de games, é um evento de audiovisual. Então, vou convidar uma pessoa inédita pra ir comigo, que vocês podem aí tá adivinhando. E... Bora nós! Gente, chegamos aqui ao Expo Center Norte e vamos entrar como influenciadores no Brasil Game Show. Estou com ele, a Paulo Costa. Uhul! Vamos lá, vamos lá. E agora a gente vai se aventurar. Vamos ver como é que é o negócio. Olha só, bora! Gente, estamos agora no stand do SBT, aquelas que é a repórter por um dia aqui. Não estou vendo o que é o Z4, eu vim aqui esperando a cara do Apolo aqui, Apolo e companhia, mas não estou vendo. Mas tudo bem, a gente fica aqui com o show do milhão, o peão da casa própria e bora ver o que vai voar. Mas tudo bem, a gente fica aqui com o que vai voar. E aí E aí E aí A Paula e eu seguimos aqui pela Brasil Game Show. A gente ficou uma hora, uma hora e meia no SBT, agora que a gente está vendo as outras coisas. Meu Deus, a gente está chegando, cameraman andando de costas, estou preocupadíssima dele bater e eu estou assim, em busca da Nickelodeon, que é a Nickelodeon. Fala mais forte no meu coração, eu estou sentindo que tem Nick aqui. Porque tem que ser, né, Nick Games, não sei. E olha, Panini, gente, quem não selecionava figurinha, quem não selecionava figurinha, gente? Ah, esse aqui é da Toma da Mônica, Panini. Olha, e é imenso, tem muita coisa rolando. E aí E aí E aí Espero que vocês tenham gostado do Brasil Game Show, desse vlog, desse daily vlog. Deixa aí seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal e beijo, até o próximo vídeo, tchau!